Olá a você, seja bem-vindo ao canal EA Games, aqui quem está falando é o Restanho. Senhores, lançamento do mundo do Eurotruck Simulator 2, estamos falando do pack da TIRSAN, mais um fabricante de rebox europeu, e a CS lançou então mais uma DLC de rebox, agora custando 13 reais e alguns centavos, onde você pode ter no seu Eurotruck Simulator 2 os rebox deste fabricante europeu. Então basicamente tem a baú, a caçamba, a caçamba da TIRSAN, só que o modelo europeu é bem diferente do nosso, o porta-container, assim como a primeira DLC de rebox, a Schwarzenmüller, ela começou, né? Então você tem o porta-container aqui, daí você tem o baú seco, esse provavelmente é o refrigerado, mas você tem o baú seco também, você tem um porta-container de 20 pés, o curtinho, diferente, hein? Olha ele aqui, curtinho, show, hein? E aí você tem a carga seca, né? A flatbat, para você transportar as cargas aparentes no jogo, olha ela aí, ó. E aí obviamente você pode ter esses rebox como rebox próprios, E além disso também tem o packzinho de acessórios de cabine, aonde você pode equipar o seu caminhão e colocar os penduricalhos aí do jogo com a marca TIRSAN. Beleza, então pessoal, está disponível na Steam, acesse a sua biblioteca, vai em propriedades do... É, clica em cima do Eurotruck Simulator 2, Mas aí se você rola a tela da direita um pouco para baixo, você encontra os conteúdos opcionais do jogo, e lá você pode gerenciar e adquirir o seu pack. Beleza? Pessoal, eu vou ficando por aqui, deixando aquele meu grande abraço. Fui! 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 Fui!